Estamos aqui na companhia de um piano inglês, construído por volta de 1855, todo de madeira, com o detalhe da marteleira e dos abafadores, irem diminuindo de tamanho conforme o registro do piano vai ficando mais agudo. Os pedais também em madeira. Vou tocar um trecho de Bione de Chiquinha Gozada.